Oi, suas lindas! Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre como viver de maquiagem e hoje eu trouxe mais uma aluna, ex-aluna, a Lê, que ela fez o curso comigo há um tempinho e ela veio contar um pouquinho da história dela. E nós vamos focar também em temas que vocês me perguntam muito em redes sociais, que é como realmente divulgar o trabalho, fazer com que o cliente venha até você e outras dicas super importantes também para ter sucesso na área profissional, na área da maquiagem. Então, Lê, gostaria de saber. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite e eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, como você começou, como foi a Letícia antes da maquiagem, como é a Letícia depois da maquiagem. E é isso. Conta pra gente. Então, eu trabalhava numa loja, né? No comércio, assim? No comércio. De o quê? De roupas. E lá eles pediam pra gente poder ir maquiada. E eu não tinha noção nenhuma de maquiagem. Eu falava, gente, como que eu vou fazer isso e tal? E sempre tinha que ir todos os dias maquiar. Aí eu fui, né? E você não gostava, não sabia nada? Não, não sabia nada. Não tinha nada de maquiagem. Se eu tivesse um batom, é... Então, eu fui tentando me virar. Aí, você trabalhava na loja dos seus pais, né? Em frente. Na comércio, que era em frente. E eu comecei a te seguir no YouTube. A gente até conversava e tudo. E você me inspirou, assim, desde o início. Aí lá eu comecei a seguir as dicas e tudo. E foi saindo uma maquiagem que dava pra trabalhar. Então, eu comecei a fazer. Cada vez eu fazia mais. Aí, cada dia eu queria ir trabalhar de um jeito. Eu queria... Eu acrescentava mais. Eu passava um blush a mais. Um iluminador. Muitas vezes você até me elogiava. Sério? Muito tempo, mas você não vai lembrar. Mas... Não. Mas eu falo assim. Olha o tanto que um elogio eleva, né? Isso. Assim, uma crítica vai te desmotivar e um elogio já te... Às vezes você se sentia melhor e tentava cada vez... Isso. Melhorar ali. E eu fui fazendo. Foi assim que eu fui gostando da maquiagem. Eu tive que trabalhar. Então, comecei a gostar muito. E as meninas foram vendo que cada dia passava... Você tava melhorando mais. Eu tava melhorando mais. Ou seja, treino é tudo. Treino é tudo. Aí eu fazia. Ficava super inspirada. Aí elas falavam, faz o meu. Eu falava, não, faz, vem cá. Tinha, tipo, três itens já. Eu fazia uma maquiagem com três itens. E foi assim. Fui fazendo elas e tudo. Aí elas falavam, não, Letícia. Tá tão bom. Por que você não faz pras pessoas? Aí eu falava assim, ai, gente, eu tenho muito medo. Acho que não vai dar certo. Não faz, tenta. E tudo. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou tentar. Se não der certo, pelo menos eu decotei. Aí eu comecei a atender na sala da minha casa. Uma cadeira ali. Velho, uma mesa. E eu tinha, tipo, umas três basezinhas, assim. Você fazia as misturinhas e chegava no tom. Isso. Aí foi, parecia um cliente. Parecia outro. Eu cobrava, tipo, 20 reais. Era só pra... Comecei com 15. Comecei com mais pouquinho. 15 reais. E era só pra poder, tipo... Eu achava que seria só uma ajuda. Um hobby e também um extra ali. Isso. Eu não acreditava que... Você poderia viver de maquiagem. Aí depois eu senti que tava aumentando. Eu falei, quanto mais eu fazia, mais as pessoas falavam uma pras outras. Boca a boca. E falavam, não, ela é boa, vai lá. E era na minha casa. Era bem no fundo do fundo mesmo. Que eu moro no fundo da minha avó. Então, assim, eu senti a necessidade de sair da sala e fazer um espaço. Aí construí, né? Um cômodo lá no fundo da minha casa. Mas aí você fez um curso. Eu fiz um curso. Pra começar a maquiar. Fiz. Eu fiz um curso muito vago. Porque, assim, era voltado... Como eu não tinha noção, eu fui pra uma maquiagem meio que artística. Que não era o foco. Pra gente fazer maquiagem, pro cliente, a gente tem que escolher muito bem o curso, né? E existe diferença entre maquiagem pra atendimento. Tô no caso. A gente tava até conversando isso com as outras meninas. Ela é uma prova viva disso. Porque o primeiro curso que ela fez foi pra make artística, né? Isso. E, assim, não foi a melhor coisa que eu fiz. Me deu um rumo, mas não era pra cliente. É interessante, né? Pra divulgação é perfeito, né, Leia? Pra divulgação. Mas pra atendimento... Atendimento, as clássicas são... As clássicas são... Que ganha. É o que todo mundo gosta. O que o cliente pede. Isso. Então, eu acho que tem que saber escolher mesmo. Porque, senão, vai jogar um dia ali. Aí, fiz esse curso e comecei a atender mais, né? As pessoas iam dando mais crédito. Porque quanto mais cursos a gente faz, mais credibilidade a gente passa pro cliente, né? Com certeza. Então, as pessoas viam que eu tava investindo na área e fui indo. E uma dica, gente, que eu sempre acompanho a Leia e eu vejo que ela posta muito. Tudo que ela compra, todo curso que ela faz, muitas pessoas têm medo. E aí, eu vou postar, o concorrente vai ver e vai ficar sabendo que eu fiz esse curso. Vai querer fazer e vai... E, né? E, na verdade, não é isso. Eu sempre prego isso e a Leia faz também exatamente isso. Quanto mais ela mostra o que ela compra, quanto mais ela mostra os cursos que ela faz, as técnicas que ela aprende, mais credibilidade ela tem, mais cliente ela tem, mais ela pode valorizar o seu preço. Com certeza. Não é? É até uma dica muito boa, assim. Divulga. Que é o que ela faz. Não precisa ter receio. Só mostra tudo. E meio crítica. E as críticas, uma outra vai ter. Porque a gente tá perfeito, né? E não consegue agradar todo mundo. E não consegue agradar todo mundo. Mas você não faz, você não tem crítica, mas também não cresce. Isso. E foi assim. Eu fiz o curso, aí foi... As pessoas foram indo e eu trabalhava, continuei trabalhando, né? No comércio. Então, você tinha um emprego fixo. No início, você não largou pra ficar só com a maquiagem? Não. Eu fiquei no emprego e com a maquiagem porque eu tinha um pouco de medo ainda. Mas aí foi passando. As pessoas foram... Ah, Letícia, você é ótima. Eu quero horário tal hora, mas você tá no trabalho. Aí eu fui vendo a necessidade de sair da loja. Aí eu fui e fiquei mais de um tempo. Até conseguir um dinheiro pra poder investir mesmo, né? E aí eu vi a necessidade, né? De sair da minha casa pra montar um estúdio no centro. Porque os clientes começaram a aumentar. E eu falei, gente, não. Tá na hora de mudar de lugar. Aí, com o dinheiro da maquiagem que eu ia juntando aos pouquinhos, eu abri o meu estúdio no centro. E é lindo o estúdio. Inclusive, eu fiz um dia de... Você lembra? Um dia de beleza pro pessoal do câncer no estúdio dela. É a coisa mais fofa, gente. E foi tudo conquistado com o dinheiro da maquiagem. Vale a pena viver de maquiagem? Totalmente. Hoje, eu vivo só de maquiagem. Hoje, o que eu tenho foi graças à maquiagem. Se eu tivesse no comércio, eu não teria nem metade do que eu tenho. Entendeu? Era meu sonho ter um carro. Eu consegui. Era meu sonho ter uma casa. Eu tô construindo minha casa e tudo com dinheiro de maquiagem. Meu estúdio é lindo. Eu sou muito agradecida. Lindo, lindo. E foi tudo com dinheiro de maquiagem, sabe? Então, assim, dá pra viver 100%. No começo, vai dar medo. Mas vai com medo. Eu acho que todo mundo tem uma insegurança muito grande. Tem. Tipo, vai dar certo. Muitas pessoas criticam. Isso. Como todo mundo, quando começa, gente. Em qualquer profissão. Sempre tem aquelas pessoas que te colocam pra baixo. Que vão te criticar. Mas eu acho que o importante é o que você quer. Isso. Eu quero ser maquiador. Então, gente. Tem muita gente que vai querer te pôr pra baixo. Mas tem muita gente que vai acreditar no seu trabalho. Eu mesmo. Até parentes no início não queriam me maquiar comigo. Mas é assim. É. É triste. Tem umas coisas. Mas, gente. Se eu desistisse, eu não estaria onde eu estou. A Letícia não estaria onde ela está. E eu fico muito orgulhosa. Porque eu acompanhei. Eu acompanho muitos alunos, assim, nas redes sociais. Eu vi. E acompanho o quanto ela cresce, sabe? O quanto ela realmente dedica. Ela não tem medo de trabalho. E, enfim. É muito gratificante mesmo ver esse crescimento. E muitas pessoas ficam inseguras. Ela se precisa. Qual que é a dica que você dá, assim, ou lê? Produtos iniciais. Você acha que a gente precisa de uma bancada gigante de maquiagem pra começar? Produtos importados? Ou você acha que a gente pode começar? Qual que é a sua dica, assim? Não. Não precisa de uma bancada dos sonhos. Não, gente. Comece com pouco, sabe? Pouco produto. Como que tiver condição. Mas o básico, tem ali a base. Pouco básico. Compra produtos. Hoje em dia tem muito produto nacional. Com preço bom. Muito bom. E de muito boa qualidade. Que igual até com o importado. Então dá pra começar tranquilamente. Com investimento baixo. E depois vai comprando. Né? A gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos. Vai aumentando o preço. Isso. E pra começar, assim, a pegar mais confiança, assim... O que é uma dica pro pessoal? Por exemplo, fez um curso hoje de iniciantes. O que você indica pra eles começarem a pegar? Pratique. Pratique. Até hoje. Até hoje eu treino. Eu sempre treino. Aprende uma técnica e você chama alguém, tipo assim? Não. Eu faço... Eu tenho toda semana três modelos. Mesmo? Toda semana. Três modelos eu faço pra eu não perder o meu rumo. Pra eu treinar coisas novas. Eu pego pele negra pra não poder aperfeiçoar. E assim eu vou fazendo. Até hoje. Eu acho que a prática leva a perfeição, né? A gente já sabe disso. Então a gente tem que praticar. Não pode parar. E até pra divulgar, né? Isso. Eu encho meu Instagram de foto. Uma foto mais em que a outra. Faço umas técnicas diferentes. Né? Aí chama a atenção do cliente. Porque se o Instagram fica ali parado, a pessoa fala assim... Nossa, não tem que ter... O que não é visto, não é lembrado. Não. Então, assim, eu movimento. Eu dou dica. Eu compro uma coisa e eu mostro. Eu tô sempre lá nos stores mostrando coisas diferentes. Eu te dou uma dica aqui, uma dica ali. Então, assim... É aparecer. Não pode ter vergonha. Exatamente. E você acha que todos os dias deve aparecer? Todos os dias. Nem que seja pra dar uma dica de um lápis. Um pincel. O que seja. Tem que aparecer. Mais uma dica, gente. Não pode, tá? Sem aparecer. Assim... Não ter vergonha, né? De aparecer nos stores. E dar dicas. Porque aí a pessoa... Com isso você vai ganhar mais credibilidade. Realmente. Porque se você não posta nada que aprendeu. Não posta produto, dica nenhuma. Às vezes a pessoa pensa que você nem sabe aquilo ali, né? Isso. E as pessoas vão esquecendo, né? Exatamente. Agora vamos falar de tempo de trabalho. Por exemplo, por semana. Quantas horas você trabalha por semana e no comércio quanto você ganhava, quanto você trabalhava, quanto você ganha e conta um pouquinho pra gente hoje. Então, a maquiagem, né? Dá pra viver tranquilo. O comércio, assim, é desgastante. Desgastante. E a gente trabalha muito pra ganhar um tanto que se você investir na maquiagem, né? Você consegue ganhar numa semana, por exemplo. Você consegue ganhar numa semana, por exemplo. Em média, só pro pessoal ter uma noção, por semana você consegue tirar. Uma média. Porque eu sei que tem semana que é muito mais, tem semana que pode ser um pouquinho menos. Mas uma média. Hoje no valor que eu tô cobrando, dependendo do movimento, uns mil e duzentos. Por semana. Por semana. Você trabalha ali, por exemplo, no mês, no comércio. É, no comércio. Mas pra menos, né? O comércio, às vezes, com todos os descontos que eles têm, a gente dá bem menos. Mas aí eu ganho por semana, porque eu ganharia em um mês. E agora vamos falar um pouquinho sobre cursos, por exemplo. Você acha que é importante fazer um curso? Ou você acha que a gente pode começar, assim, primeiro treinar sem curso e depois investe? Enfim, qual que é a dica que você dá? Eu acho que é importante fazer curso, sempre fazer. E é importante saber escolher o profissional que a gente faz o curso. Porque não adianta nada, gente, fazer um curso que tá voltado pra revista, maquiagem de revista. Não é pretendimento. Agora, se o foco da pessoa for... É meio que artística, né? É meio que artística. Ok, mas é importante procurar um profissional que combine com o estilo, né? E da cidade também, é uma coisa muito importante, viu? Porque tem cidades que gostam de makes super marcantes, né, Leigh? Tem que estudar, né? Estudar, exatamente. O perfil do cliente da cidade. Por exemplo, a minha cidade, o pessoal gosta de makes mais clássicas. Na cidade de Pará de Minas também. Inclusive foi onde eu nasci também, o pessoal gosta de makes mais clássicas. E a Leigh fez um curso comigo, ela tava um pouco, assim, desesperada. Desesperada e desanimada. Não, gente, não tava bom. Eu tava... Eu tinha feito um curso. Tinha pouco tempo antes de vir, né? Fazer o curso com você. E o curso era, assim, totalmente voltado pra... Uma criagem pra vídeo, né? Uma coisa assim... Pra divulgação. Pra divulgação mesmo. Então, não era aquilo que a cidade que ia atender o meu público. Então, eu fiz aquele curso e comecei a atender com aquelas técnicas. E não tava agradando muito o pessoal. Porque a pele tava muito pesada. Tava, assim, um excesso de tudo, sabe? Coisa que ficaria bom em foto. Não pro cliente sair com um quilo de maquiagem na cara. Então, acho que, assim, a gente tem que pesquisar bem o profissional. Quando eu fiz o curso com você, né? Que era o perfil que mais me agradava de maquiagem clássica. Mudou. Eu vi que as técnicas eram as técnicas que eu mais identificava. E que o pessoal da cidade mais gostava também de maquiagem clássica. Então, foi onde eu comecei a fazer uma pele mais leve. Uma maquiagem mais clássica, né? Uma sobrancelha mais... Clean. Clean. E uma coisa mais limpa. Só pra realçar a mesma beleza da pessoa. Sem mudar. Sem mudar os traços. Então, assim, pra mim foi o melhor curso que eu fiz. Porque, assim, mudou totalmente o meu jeito de atender o cliente. Né? Eu já sabia muitas técnicas de maquiagem pra foto. Mas o principal que era o meu atendimento... O atendimento em estúdio. A make de atendimento em estúdio. Você tava pecando um pouquinho. Pecando e pecando nisso, a gente pode... Perder cliente. Perder muito o cliente. E se eles perderem a confiança na gente, fica difícil, né? Recuperar. Vamos recuperar. E como que a Letícia... Como que era a Letícia antes da maquiagem e a Letícia de agora? Antes, eu trabalhava obrigada. Eu não gostava. Eu chorava todo dia, porque eu me sentia pressionada. Isso era muito ruim. Eu ficava com um sentimento de angústia dentro de mim. Eu acordava. Eu tinha que ir pra loja. Eu ficava com raiva de estar lá na loja. Então, assim... Depois que eu comecei a fazer a maquiagem... Porque era meu sonho trabalhar pra mim. Mas eu tava perdida. Depois que eu me encontrei na área... Gente, eu acordo. Feliz todo dia. É muito gratificante, né? De ver a felicidade das pessoas. Quando você acaba de maquiagem. E você trabalha, por exemplo... Agradecendo depois, né? E aí a gente trabalha... Parece que a gente trabalha 10 horas... No sábado, por exemplo... E passou 3 horas, assim. Passa muito rápido. O segredo é trabalhar com o que ama mesmo. Não pensar só no dinheiro, né? Mas a maquiagem... É ver a gratidão das pessoas quando acaba. De ver o sentimento que elas ficam... Nossa, nunca me senti tão bonita. É muito bom. Sabe? Essas frases que deixam a gente, assim... Muito desfeita. Mais motivada também. A sempre dar o melhor da gente. Então, por isso que eu acho... A gente tem que estar sempre procurando melhorar. Investir na gente mesmo. Pra passar pro cliente. Porque isso é muito importante. E agora eu queria que você falasse... Quais os benefícios de viver de maquiagem? Se vale a pena viver de maquiagem? E se vale a pena entrar nesse meio agora? Sabe? Porque muitas pessoas ficam inseguras. Ai, tem muito maquiador. Você acha que vale a pena entrar no meio? Vale, vale muito a pena. Porque tem muito maquiador. Mas tem muita mulher. Então, eu acho que... A gente tem mulher pra todo mundo. A gente não consegue atender mais que 10 pessoas. 15 pessoas. Então, a gente tem que ter companheiros mesmo. Vale a pena. E, assim... É muito bom. Você pode fazer suas coisas no seu tempo. Entendeu? Então, um dos pontos positivos é fazer seu próprio horário. Fazer o próprio horário. Por exemplo, se um mês está fraco, a gente pode dar cursos de automaquiagem pra ajudar ali. Os cursos também ajudam muito. E o pessoal lá adora se maquiar. Então, assim... Os cursos de automaquiagem... Todo mundo quer aprender a se maquiar. Todo mundo. E é um curso rápido, mas que pega as técnicas. A pessoa praticando ali vai adorar esse curso. E dá dicas, por exemplo. Você divulga muito fotos de clientes no feed. Você acha que... Quais as dicas pra pessoa fazer uma foto boa, ler? Então, eu acho que tem que ter iluminação. Iluminação é importante. Uma iluminação. E um celular, né? Que tem uma câmera boa. Boa. Pra valorizar a maquiagem. Isso. Porque, às vezes, a gente tira a foto e acaba que não realça tanto a sombra. Não realça as cores. Então, eu acho que uma câmera boa e uma iluminação já é suficiente. Lê, dá uma dica boa pro pessoal de... Uma dica sua de divulgação. Uma dica que eu gosto muito, eu acho que fez toda a diferença, foi postar as fotos dos clientes nos stores. Porque, assim, eles vão repostar e os seguidores deles vão ver. Finalizamos, então, o nosso terceiro vídeo da série. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.